Vamos ter momentos pra chorar, nós vamos ter caminhos pra encontrar Nós se estivermos juntos na emoção, o nosso amor Vamos ter momentos pra chorar, nós vamos ter caminhos pra encontrar Nós se estivermos juntos na emoção, o nosso amor Nos guiar Quando estou com você, eu consigo entender que o amor não é só um instante São momentos assim, são pedaços de mim, que reluzem em teus olhos brilhantes Em teus beijos eu me perdi, em teu braço se encontrei Nós vamos ter momentos pra chorar, nós vamos ter caminhos pra encontrar Nós se estivermos juntos na emoção, o nosso amor Se chove ou não, se é inverno ou verão, eu só penso em você todo dia Só você me trocou, só você me mostrou, esse sonho que eu não conhecia Em teus beijos eu me perdi, em teu braço se encontrei Vamos ter momentos pra chorar, nós vamos ter caminhos pra encontrar Mas se estivermos juntos na emoção, o nosso amor Bom dia O que o amor Enquanto eu sentir o amor tornei, me abraça forte Deixa o tempo passar, deixa o amor nos guiar, vem ser feliz Vamos ter momentos pra chorar, nós vamos ter caminhos pra encontrar Mas se estivermos juntos a emoção, o nosso amor Vamos ter momentos pra chorar, nós vamos ter caminhos pra encontrar Mas se estivermos juntos a emoção, o nosso amor Nós vamos ter caminhos pra chorar, nós vamos ter caminhos pra chorar Vamos ter caminhos pra chorar, nós vamos ter caminhos pra chorar Amém Amém Se me queres, búscame Coração Se me queres, búscame Se me queres, búscame Dame um naranjo Convese amor No Se me queres, búscame Se me queres, búscame Dame um naranjo Convese amor No No Se me queres, búscame Se me queres, búscame Dame um naranjo Convese amor No Mil veces te escuche, mil veces y una más Fui dejándome quedar Hoy vuelves a contarme que todo cambió Ya conozco las palabras Me suena esa canción Se me queres, búscame Se me queres, búscame Dame um naranjo Convese amor No Mil veces te creí, mil veces fue un error Ya he aprendido la lección Oh, oh, oh Si te necesito es fácil para ti Las palabras siempre vuelan No son nada para mí No son nada para mí Si te quieres, búscame Si te quieres, búscame Dame um naranjo Convese amor No son nada para mí No son nada para mí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.